E aí pessoal da reality, beleza? Aqui quem vos fala é Vinicius Senna, do outro da categoria Pro do Mundial no PC e vim passar aqui pra vocês uma volta de referência no circuito de Baku, grande pena da Europa além claro do setup, a estratégia e as dicas que eu estou usando nessa pista A pista da Azerbaijão é uma pista típica, ela tem muitas curvas e 90 graus então é muito importante que você esteja com o carro no chão o tempo inteiro sem ele estar saindo de frente e com bastante tração isso como já dito antes, se é uma pista de muita curva e de ângulo reto os pneus traseiros gastam muito, isso exige bastante tração nas saídas ao mesmo tempo que tem longas retas, que ajudam os pneus a não aquecerem é que tem bastante trecho sem curva, então dá pra os pneus confiarem sem problemas Bom, antes de mais nada vamos à estratégia, eu indico pra essa corrida 2 pits apesar de ser uma pista com menos voltas que a média, só tem 51 ela gasta bastante combustível e RS, então na minha opinião é sempre bom estar com o pneu mais rápido que permita economizar a bateria e o tanque de combustível sem perder tempo pra aquele piloto que pode estar indo pra um pit e faz com que ao meu ver compense com o ultramacil no primeiro extint o ultramacil você tem que fazer em torno de 8 a 11 voltas sempre bom tomar bastante cuidado com o ultra, pois como pode ver nessa imagem o desgaste dos traseiros é quase o dobro dos dianteiros, então se não tiver cuidado com o desequilíbrio do carro você pode facilmente perder a tração, principalmente no S antes da reta principal, que é a fé de pé embaixo depois são dois extintes de pneu vermelho, que aguentam bem, eles são bem duráveis e não tem problema de temperatura se não conseguir ir muito com o ultra no começo, fazer 5 ou 6 voltas apenas você pode deixar pra usar o amarelo no fim, ele faz praticamente a corrida toda mas ele tem um porém, ele é bastante mais lento, ele é cerca de 1 segundo mais lento que o pneu ultramacil e meio segundo que o pneu sub, então vai da sua avaliação depende de cada uma de estratégia que você vai usar bom, agora falando de setup, eu estou usando um 4 de asa quando jogo de Mercedes, Ferrari ou Red Volt por quê? porque o carro das 3 grandes equipes tem bastante tração e não sofre tanta turbulência, nem corre tanto isso em gasopar nas curvas, principalmente ali na curva do castelo como uma pista de grandes retas, ter pouca asa traseira ajuda no aumento da velocidade final do carro o setup fino pode ser feito a partir deste então, se você está de força índia por exemplo, é um carro que praticamente não faz curva usar 2 e 8 te mantém rápido nas retas e melhorando o carro no apontamento das curvas na transmissão, eu estou usando 85% na ativa e 75% na inativa pra ajudar o carro nas saídas e curvas e tracionar melhor na geometria de suspensão, é o padrão da F1 2018 tudo pra direita na cambagem e tudo pra esquerda no toy a gente chega agora na configuração de suspensão a minha é bem estranha, mas ajuda bem nessa pista suspensão dianteira e traseira e nas barras estabilizadoras, estou usando 1 e na altura 4 e isso pode ser diminuído para 2 em carros como a força índia ou Williams escolher essa configuração, pois as zebras de Baku são bastante altas então é importante que, se por um acaso, você vira a atacá-las, não tenha um carro alto depois você vai ser jogado e pode acertar o muro e perder um bico que é algo que nessa pista você não vai querer essa configuração é agressiva para as treinagens então você tem que usar bastante o freio motor com pneu desgastável porque o carro tende a dar uma saída de frente depois das 6 a 8 voltas você tem que ter bastante cuidado com isso a função de freio é algo bastante pessoal em nível com ABS não a gente utiliza o 5% porque não importa as zonas de freio ele não irá dar o chamado lock-up, que é a travada das rodas mas eu prefiro 85% nessa pista para conseguir utilizar o freio motor para deixar o carro rolar na saída das curvas e não travar tantas rodas mas dependendo do carro, como a Redbook que traciona bastante, faz bastante curva dá para pôr até 90% ou 92% na pressão dos freios dianteiros eu fico entre 54% e 52% para não ter tanta saída de frente no carro pressão de pneus é irrelevante nessa pista ela nunca chega a 100 graus só os traseiros chegam a 98, 99 então eu deixo no padrão se quiser ganhar alguns quilômetros na reta você pode pôr ela no máximo e por fim, eu estou usando 8 de lastro para a maioria dos carros para não ter tanta traseirada mas a Force Indy, por não apontar tão bem eu costumo pôr 9 nela então agora vamos para a volta de referência começando aqui a volta, a gente chega na curva 1 curva 1 é uma curva bastante complicada porque se você erra ela fatalmente você ou dá uma travada de roda e escapa da pista ou você acaba indo no muro se você apontar ela muito cedo você vai bater no muro do lado esquerdo isso é algo que você obviamente não vai querer então o ponto de referência da curva da freada dela é um pouco antes da placa de 100 metros você vê que tem uma placa de 100 metros ali na zebra você tente frear ela mais ou menos 120, 110 dependendo do carro ou do pneu que você está usando você vai reduzir ela de 8ª marcha trazendo o RS para o 1 é bastante importante que você controle o RS e o combustível nessa pista, no caso da minha volta aqui eu botei o RS para dar uma tracionada melhor eu reduzi da 8ª para a 3ª marcha no final, na saída da curva joguei em cima da zebra por causa da minha suspensão estou usando a suspensão baixa então eu consegui atacar a zebra ali que é alta coloquei 2ª para apontar e já coloquei 3ª de volta e saí para a retinha da curva 2 você tem que ter bastante cuidado na saída da curva 1 porque aquela zebra ali pode jogar também para o muro então uma pista de rua você passa perto do muro você vai ganhar um décimozinho precioso na sua volta mas se você também errar, forçar demais você vai acabar perdendo um bico isso você vai fazer é que você perda bastante tempo agora saindo para a reta da curva 1 para a entrada da curva 2 você tem que ter o olho ali na placa de 100 metros de novo só que dependendo do carro você vai ter que dar uma entrada mais cedo na curva sobe a marcha vá para a 6ª marcha freia nos 100 metros reduz para a 2ª e passa perto da zebra por dentro da curva para sair forte já tracionando com alta velocidade uns 70% a 80% do acelerador e já tomando cuidado para não se esquecer de colocar o RS no 4 para dar velocidade na reta é sempre importante essa pista do Azerbaijão ela tem um trecho 2 bastante longo com muitas curvas de 90 graus travado então ser tranquilo pode pôr RS no 0 Mix 1 no setor 2 que é para economizar combustível e RS que é importantíssimo colocar o Mix 3 e RS 4 nas retas as retas são longas e dá uma bastante velocidade no final então você tem que ficar de olho nisso a gente vai chegar aqui na reta oposta abre o DRS no caso na minha volta eu fiz no meio da corrida então não tive o DRS mas ali é uma reta DDRS e aí vamos chegar na curva 3 que é uma curva muito complicada ela tem uma área de escape ali que se você estiver disputando em uma posição com alguém você pode esquecer de frear dependendo do local que você esteja se você estiver por dentro na curva não vai dar para ver o ponto de freada eu particularmente freio na placa do 130 um pouco depois dos 150 metros e antes da placa do 100 na qualificação dá para afiar no 100 desde que você aperte bastante o pedal do freio e evite de travar a roda então você consegue tracionar bem e ganhar pelo menos uns 50 centésimos nesse ponto de freada reduz de oitava para a segunda dependendo do carro e do pneu você pode deixar a terceira mesmo usa o freio motor muito importante para usar o freio motor você vai reduzindo a marcha e quando chegar na terceira ou quarta você deixa o carro sair engasopar ali a marcha para ele ir diminuindo de acordo com o motor a velocidade vai diminuindo a velocidade junto com a rotação que é para você ter uma saída de curva suave saindo da curva você coloca a terceira quarta e quinta e na placa dos 50 metros vai frear na curva 4 vai fazer a curva 4 ali próximo mais próximo dessa zebra do lado direito para sair pelo lado de fora ali próxima a placa da Fly Emirates e aí você vai conseguir ter um contorno da curva do melhor jeito possível agora a gente vai para a curva 5 é importante no final do primeiro setor que você freie um pouco depois da placa dos 100 metros ou se você tiver com um carro que não freia tanto e nem faz tanta curva se você freie na placa dos 100 você tem que ter bastante cuidado com quem vem atrás se você vem atrás de alguém porque ele pode estar freando na placa dos 100 e você estiver freando um pouco à frente você acaba perdendo o bico porque é uma curva você sai de quase 280 para 80, 100 km por hora você vai reduzir ela para a segunda marcha faz a primeira perna próxima ao muro da esquerda até tocando um pouquinho na zebra e vai sair por dentro tocando também na entradinha da zebra quanto mais próximo da zebra se passar sem subir nela porque se você subir você vai distracionar o carro para sair próximo da zebra da esquerda batendo no muro você vai conseguir ter um contorno dela perfeito vai ganhar bastante tempo e aí vai ter o trecho agora do setor 2 que é todo ele no meio da corrida durante a corrida quando você estiver economizando o combustível e o RS no zero você vai colocar ele no Mix 1 e RS 0 e vai chegar na curva seguinte freia mais uma vez placa de 100 metros se você não tiver com tanta segurança se você tiver mais seguro da curva 80 metros talvez até 70 mas nunca antes dos 50 porque você vai travar a roda e corre risco de não chegar a frear direito e acabar tocando o muro lá da frente então você vai fazer ela bem próxima à zebra da direita fazendo ela bem próxima tendo cuidado ali para não cortar o caminho ali é uma pista que não é tão fácil você levar a punição por corte porque você passa perto da zebra mas esse texto aí o jogo costuma da punição se você passa um pouquinho com uma roda uma roda e meia fora do traçado fora da zebra então passa perto da zebra coloca a primeira marcha para apontar joga a segunda na saída terceira marcha não deixe de distracionar é muito importante colocar a marcha alta fazer o short shift para não distracionar o carro na saída então joga logo terceira marcha e sai já com aceleração plena vai ter pouco tempo de descanso é chegar a curva talvez a curva mais difícil do circuito que é a curva do castelo a curva do castelo é uma subida bastante íngreme bem próximo à zebra são apenas 8 metros de espaço não dá para caber dois carros ali você tem que ter bastante cuidado na volta uma ali com o carro tanque cheio para não tocar no muro e acabar perdendo a sua corrida toda você vai frear um pouco antes da placa dos 50 mais ou menos 70 metros reduz para a terceira marcha passa pertíssimo da zebra aí não tem jeito você vai ter que atacar mas sempre tendo cuidado para não bater então é uma pista que você tem que ter bastante cuidado porque um ataquezinho ali próximo da zebra pode te dar um décimo mas também pode ser fatal e aí você pode sair da corrida então você vai acelerar na subida mas depois de 10 metros já vai frear de novo a minha referência para essa freada é na subida do castelo é assim que você passa o muro branco para o muro verde tem um muro verde aqui do lado esquerdo assim que você vê ele que é na parte define a subida você vai apertar o freio não precisa apertar tanto porque como a rotação vai estar baixa teu carro não vai travar a roda vai travar a roda facilmente se tu frear com bastante força então dá um toquezinho 20% 30% 40% no freio tu vai conseguir usar o freio motor usa a terceira marcha se não der para apontar o carro bota o segundo que aí ele vai tracionar direitinho por dentro passa o máximo possível perto da zebra de dentro para virar o carro para a curva seguinte no S da frente você tem que passar o mais próximo possível dessa linha branca em cima da zebra você vai jogar ela de segunda marcha que é para o carro apontar e sair forte saindo forte joga em cima da zebra já coloca a terceira e entra mais uma reta para desfriar o pneu Mix 3 e RS 4 a gente quer bastante velocidade nessas retas aqui vai ter uma curva que é de pé embaixo não precisa se preocupar ela é uma curva de pé embaixo então você vai praticamente ser uma reta ali é quase uma reta curva sétima marcha e vai se aproximar agora das curvas finais do setor você vai terminar o segundo setor agora freando na placa dos 100 metros na saída da reta dependendo do ponto você consegue até frear na placa dos 80 ali um pouquinho a frente mas tem que ter cuidado para não travar a roda também freia na placa dos 100 metros reduz de oitava ou de sétima dependendo da velocidade que você esteja traz para a terceira marcha passa em cima da zebra o máximo que der ali naquela zebra de dentro da curva porque aquela curva ela te permite cortar caminho e dar uma passada por fora então se você consegue cortar entre aspas a curva passando por cima da zebra botando até uma roda fora sem levar a punição você consegue dar uma saída forte para a curva seguinte você vai dar quase um toque no muro ali beijar o muro no pirelli para sair forte e não deixe engasopar a marcha é muito importante se você deixar o carro distracionado você vai acabar dando engasopada ali na curva e é isso você não vai querer evidentemente então você vai terminar o segundo setor agora freando na placa dos 100 metros trazendo para tracionar a curva o contorno da curva por dentro em cima dessa zebra você vai dar um toquinho na zebra sem cortar caminho tem que ter cuidado para usar a zebra sem dar um toquinho fora dela porque senão você vai cortar caminho ou se você atacar demais com mais de duas rodas você vai acabar subindo em cima dela e você vai acabar distracionando o carro correndo o risco de perder o carro na saída saída da curva dá um pé mais ou menos 70% quando você vê que o carro tracionou legal você dá o pé terceira marcha nela e aí pé embaixo agora pé embaixo o último setor é praticamente reta e vai chegar no S que eu falei lá no começo os S da reta principal você tem que passar o mais próximo possível da zebra interna sempre tendo cuidado para quando o pneu estiver desgastado ou correndo com muito lastro dá uma tiradinha de pé tenha cuidado para não perder o carro vai ter que passar pertinho da zebra de fora e se você não tiver cuidado distracionar o carro é fim de corrida o carro vai rodar você não vai conseguir segurar e vai perder a suspensão do carro ali então bastante cuidado eu já perdi corridas batendo naquele muro final então tenha cuidado para não distracionar o carro na saída e agora você vai fazer ela de sétima pé embaixo oitava marcha vai abrir o DRS ali no ponto antes do boxe e aí é pé embaixo para completar a volta no caso aí eu virei 1.44 4.479 1.53 1.gio 3. Então 2. 4. 5. Veja 3. 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.